Resumo da novela, Fuzuê, capítulo de terça, de 3 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Fuzuê, capítulo de terça-feira, 3 de outubro de 2023. Cata Ouro vai embora desesperado levando a matéria de jornal. Cecília mente para Luna e procura Cata Ouro. Alicia leva Bebel para falar com o pai. Rejane reclama ao ver Bebel entrar na sala de Nero. Pascual estranha ao ver Cecília no bairro de Fátima, e vai ao seu encontro. Preciosa chega disfarçada com fiel a Fuzuê. Merreca observa Cecília e Pascual. Cata Ouro se lembra de sua filha. Maria Navalha revela a Luna que sumiu, porque estava sendo perseguida. Nero leva Bebel para ver a Fuzuê. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Cláudio sobre o tesouro. Cata Ouro se lembra da Cruz da Dama de Ouro. Maria Navalha esconde a Cruz de Ouro e tenta enganar Luna.